Música Fala galera, beleza com vocês? Vim aqui na área com mais um vídeo de Pop Playtime aqui do canal Galera, é o seguinte, hoje não é vídeo de gameplay, hoje vai ser um vídeo de react Vamos estar reagindo aqui ao passado da Mami Long Legs Novamente voltando aquelas imagens do quebra-cabeça que foi revelado aí durante toda essa semana E que infelizmente não surgiu até então uma data de lançamento definitivo para o capítulo 2 Mas a gente está aí com diversas teorias novas, principalmente relacionada àquela nova imagem Que mostra assim uma estátua da Mami Long Legs ali no Game Station Que é aquela estação principal onde vai ter todas as atrações que vão ter disponível dentro da fábrica E hoje a gente está aqui novamente no canal do D-Ninji Que é um canal já bem conhecido da galera aqui do canal Principalmente de FNAF, principalmente de Pop Playtime Que faz diversas teorias muito bacanas É um canal gringo e ele já é parceiro aqui do canal Link do vídeo como sempre vai estar na descrição Vamos ver o que a galera da gringa está achando E relacionando tudo isso sobre Pop Playtime O capítulo 2, só se for agora mesmo Simbora! Última peça da pintura de Pop Playtime Al fim se ha revelado a nova peça da pintura maldita do trem Mas desgraciadamente não houve nenhuma outra firma E tampouco alguma fecha de lançamento Sin embargo, se nos ha revelado nada mais Ah, eles também estão se me dizendo aí porque não tem uma data de lançamento ainda E nada menos que a mesma Momi Long Legs Não poderia confirmar se é a Momi verdadeira Pois em este dibujo parecia uma estatua Se pode ver bastante sujeito a as varandas das escaleras Como para mantenerse fija Se fosse a Momi verdadeira Realizava o mesmo comportamento de Huggy do capítulo 1 Huggy se quedava completamente quieto Para hacerte creer que era um joguete grande de adorno e de mentira Ah, uma coisa que eu esqueci de fazer para vocês é ativar a legenda Mas até então eu estava entendendo tudo o que ele estava falando Mas deixa eu colocar aqui a legenda para vocês Para ficar... Ele estava falando que a Momi Long Legs Ela não sabe se no passado ela se comportava parecido com o Huggy Wuggy Que no primeiro momento que a gente encontra o Huggy Wuggy na fábrica A gente encontra ele parado como se fosse um brinquedo gigante Mas ele simplesmente estava só fingindo para o jogador Ele acha que é um brinquedo mesmo Os olhos pretos, é A verdadeira tem vez, né? Pois a Momi Long Legs do presente La que se nos presentou no trailer E agora é portada do Steam do capítulo 2 Tinha os olhos completamente verdes Aqui vemos nada mais e nada menos Outro posible indicio ou referencia de Fine Art Freddys Pois todos recordarão que antes de que Circus Baby A Circus Baby, que foi poseída por el espírito de Elizabeth Afton Tenia sus ojos negros Luego de que Elizabeth foi assassinada por Circus Baby E introducida en ela Os olhos de Circus Baby cambiaron de negro a verdes Por lo tanto, estou mais que seguro Que en esta pintura E na época que representa Todavia não havia uma candidata Para experimentar e transmutarla Ao corpo gigante de Momi Long Legs Se isto fosse assim Significa que Estela Greybur Podria ser uma mulher de olhos verdes E ao momento que experimentaram com ela E a transmutaram ao corpo de Momi Long Legs Momi Long Legs cambiou o color de seus olhos negros A verde Já que este é o passado Onde ainda não haviam passado coisas terríveis Sino que se estava encaminando ao caos Podria ser que as coisas fuesen assim Como vemos, os colores na pintura Não têm limites E também a teoría dos colores Ha sido importante Até este ponto do caminho Para o pintor de este arte Não teria costado nada Poner os olhos verdes de Momi Long Legs Se realmente não significava nada Mas parece-se O pintor não chegou a conhecer a Momi Long Legs Com seus olhos verdes Mas se o pintor está vivo ainda Se quem fez este arte Viviu o suficiente Para ver o cambio de Momi Long Legs Teorizo que mais adelante Se nos revelará outra pintura Mas com os olhos verdes de Momi Já pudo haver existido Un tempo em que quando Momi Já tinha um alma humana dentro de ela Pudiera haver jogado com os niños Já que agora sim podia moverse com liberdade Porque já tinha vida E por isso ela nos ve como companeros de jogos Porque os primeiros companheiros que teve Fueron os niños huérfanos De esta maneira Momi Long Legs E Circus Baby Compartiriam algo muito especial Entre elas E é que cada uma Cambiou o color de seus olhos Ao momento que um alma Se transmutou Dentro de seu corpo Mas eu não imagino Eu não acho que o Pop Playtime em si Ele mexa com almas Eu até acredito que essa parte De experimentos Sejam real Dentro da Da lore do jogo E que tenha Os experimentos Assim com crianças Adultos e tal Colocando nos brinquedos Mas eu acho que a parte De alma Eu acho Será que eles vão mexer Realmente assim? Será que vão confirmar Que estão utilizando almas? Eu acho Meio viajado Cara E sim Existe muita influência De FNAF Em Pop E Playtime A gente está ligado Tanto que são brinquedos Animatronics São brinquedos no caso Tem essa questão De funcionário Lá dentro da fábrica Essa coisa toda Então Pode ser que A Momi Long Legs Tenha uma certa influência Aí Já veio Da Da Circus Pode ser que sim Agora sabemos Que onde estão Os rótulos De os joguetes Signalizam entradas A novas zonas Correspondientes A estos mesmos Joguetes É o que ele fala das áreas A entrada De as escaleras Cerca de Momi Long Legs Que não esquecemos É um lugar Com um sellado Eléctrico Não sempre Está abierto E aunque não se pode ver O rótulo De esse lado Desde a parte Trasera Podemos ver A imperdível Figura De um Jugi Wugi Por tanto Esta poderia ser La zona Del ejército Caraca Ele reconheceu Um Jugi Wugi Ali cara O lugar Donde se encontran Os Juegos Como Darle Al Topo O donde Se nos revelou Também La Oruga En el trailer Que ahora sabemos Por lo tanto El rótulo En donde Está Bonso Boni Es otra Entrada Hacia algún Lugar Con temática Musical Eu tinha esquecido De falar Pessoal Porque É o seguinte O caso Do Boço Boni Ele realmente Está na página Da Steam Lá vem A descrição Falando sobre Ele lá E eu havia esquecido Cara Que tem lá Informação O nome dele E tal E eu acabei Esquecendo O nome do Coelho Já mostrava lá E nessa semana Mostrou a imagem Dele E eu fiquei Boiando Por ende El nombre Del lugar De Musical Memory Salones Quizás Llenos De instrumentos O algo Por el estilo Y si No lo sabíamos Pero de forma Silenciosa Mob Games Ya nos había enseñado La verdadera Forma De Bunso Boni Y es nada Más Y nada Menos Que este Hermoso Conejo Sonriente Con gorrito De fiesta Verde Aficionado Con el uso De las Panderetas A este paso Pues llegaremos A tener Toda una banda Musical De juguetes De Poppy Playtime No me extraña Pues la música Está empezando A ser Una parte Muy importante De la historia Por lo tanto En esta zona De Musical Memory Podríamos encontrar A Bunso Boni Pero no Solo a él Ya que estamos Hablando De juguetes Musicales No olvidemos Que nuestro Queridísimo Boogie Bot Es un Robot Musical También Un sabido Quizás Una de las Grandes Sorpresas Es que si Nos encontremos A Boogie Bot Junto a Bunso Boni En el área De Musical Memory Ellos dos Ayudándonos En el camino Podremos hablar También con Boogie O tan solo Podría emitir Sonidos musicales Ya que funciona Como un tipo De radio Que genial Sería Que esto Realmente Sucediera Ahora será Que va a ser Aliado O inimigo Pero el rótulo Que tiene Si es Un completo Misterio Pues no Podemos apreciar Realmente De quien es Es posible Que se pueda Tratar De la Perruga O simplemente De un nuevo Juguete O quizás Hasta De la misma Kissimisi A estas alturas Todo Podría Pasar Otro punto Importante Sobre Estas Entradas Es el Por qué No están Abiertas Todas A la vez La razón Podría Ser De que En realidad Hay horas En específicos En que Estas zonas De juego Son Abiertas A lo mejor Y el gran Reloj Detrás del Tren Determina A qué Hora Se puede Abrir Una Escalera Y También A qué Hora Puede Estar Funcional El Tren Una De las Curiosidades Más Geniales De esta Pieza Es el Niño Frente A la Escalera Con Gorra Roja Que Intenta Imitar Los Movimientos De Momilon Lex Honestamente Es muy Adorable Pero Desgraciadamente Sabemos Que Está En el Lugar Incorrecto Vemos A dos Niños Tomados De la Mano Parece Que De la Izquierda Es Una Niña Y El De La Derecha Un Niño Este Niño Parece Llevar Un Bolso Colgado Podrían Ser Estos Dos Hermanitos O Quizás Dos Niños Tórtolos Ustedes Qué Piensan Vemos A un Niño De Encontramos A otros Dos Niños Con Sombreros De Vaquero Al Inicio Pense Que No Podría Ser Así Pero Ahora Que Hemos Visto Un Niño Con Gorra Roja No Es Extraño Que Estos Niños Si Anden Sombreros Encontramos A otro Niño Que Se Repite Muchas Veces En Eu Acho Que Isso Aqui O Artista Que Fez A Art Simples Deu Ctrl C Ctrl V V V V V V V Simples Porque É o Tanto De Criança Simples Deu Ctrl C Ctrl V Só Para Poder Terminar Logo A Art Mano Sei Lá Eu Não Acho Que As Crianças Em Específico Que Está Nessa Imagem Elas Têm Alguma 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 Influência A Não Sei As Crianças Assim No Mapa Acho Que Não Quer Dizer Que Essa Criança Aqui Específico Foi Um Experimento Da Mamba Não Acho Que Este Niño Se Repite Hasta 18 Vezes Encontramos A Una Niña Que Repetidamente Va Caminando Pero Dándose Siempre La Espalda A Si Misma Esto Também Podría Representar La Dualidad Interior De Forma C Contro V Ya Que Siempre Está Del Lado Opuesto De Ella Misma Observamos A Un Trío De Niños Que Son Los Únicos De Camisetas Negras Del Lugar Esto Me Ha Parecido Lo Más Extraño Pues Están Parados De Una Forma Como Si Fueran Robots Demasiado Rectos No Se Les Nota Ninguna Emocion Ni Que Se Estén Divirtiendo Ni Nada Por El Estilo Lo De Las Camisas Negras Tómenlo En Cuenta Para Más Adelante Esto Lo Menciono Aunque Podría Ser Solo Idea Mía Pero A Mi Parecer Hay Un Grupo De Niños Que No Se Ven Como El Resto Sino Que Se Por Que Se Dibujarían De Esta Forma Estos Niños Podría Ser Esta Una Pista De Fantasmas Reales Dentro De Playtime Co Niños Só Que Faltaba Tiene Fantasmas Dentro Do Jogo En El Proceso De Los Experimentos Eso Se Los De En Sus Manos Llegamos A La Conclusión Sobre Toda Esta Pintura Teniendo La Pintura Completa Podemos Tener Un Panorama Sobre Entre Ellos En Lo Personal Los Más Relevantes Son Los Patrones De Programación Y La Dualidad Con Los Patrones De Programación Me Refiero A La Cantidad De Vezes Que Muchos Niños Se Repiten En La Pintura Con Un Comportamiento Errático Al Final Recordemos Que Playtime Co Necesitaba Que Todos Los Niños Sirvieran Para Sus Propósitos Macabros Por Lo Que Necesitaban De Los Experimentos El Control Mental Juega Un Rol Importante En Todo Esto Al Parecer Este Control Podría Provocarse Mediante La Hipnosis A Través De La Música Quizás Si Esta Sea La Razón Por La Cual En El Comercial De Momilon Lex Mientras Suena La Canción Poppy Al Fondo De Todo Intenta Despertarnos Diciéndonos Wake up Continuamente Como Si Estuviéramos Dormidos En Una Profunda Hipnosis Producida Por La Canción Del Comercial O Todo El Conjunto Aún No Sabemos Cómo Player Llegó A Ese Punto Pero Sin Duda El Inicio Del Capítulo 2 Será Bastante Intenso Aparte De Por Ejemplo Los Tres Niños De Las Camisetas Negras Que Mencioné Antes Que Son Los Más Rígidos Como Si Fueran Robots Y No Parecen Divertirse Solamente Están Ahí De Pie Estos Niños Podrían Formar Parte De Un Grupo Al Que Los Científicos Tienen Calificado Quizás Los Colores De Las Camisas Representan El Nivel Del Progreso Del Control De Cada Niño Y Al Grupo Que Pertenecen Como Si Habláramos De Niveles Avanzados Curiosamente Que Estos Niños Tengan La Camiseta Color Negro Y Actúen De Esta Forma Coincide Con El Experimento 1006 Que Se Representa Por El VHS Negro Coincidiendo Con El Color En Este Caso Los Niños Con Colores De Camisetas Más Pasteles O Sea Más Claros Son Los Que Posiblemente Aún No Han Sufrido Algún Proceso De Control Mental De Parte De Los Científicos Como El Niño Que Levanta Los Brazos Con Naturalidad O El Niño De La Gorra Roja Que Imita Felizmente A Mommy Long Legs O Los Dos Niños Que Se Toman De La Mano Crees Que Todos Los Niños Podían Haber Sido Incluidos En Grupos Diferentes En Independencia Del Avance Del Hipnosis Con La Que Experimentaban Los Científicos De Playtime Co Házmelo Saber En Los Comentarios É Complicado Muita Informação Se Ha Reflejado Mucho De Forma Simbólica El Opuesto De Algo Como La Dualidad En Los Niños De Las Bancas La Dualidad Entre Los Científicos En El Puente Colgante Unos En La Luz Y Otro En Oscuridad Y La Niña Que Camina Siempre De Forma Contraria A Ella Dándose La Espalda Su Lado Opuesto Algo En El Futuro Podría Pasar En Representación A Esta Dualidad Quizás No Solo De Ver Algo Bueno Convertido En Malo Sino También Algo Malo Convertido En Bueno Un Player Oscuro O Un Huggy Boogie Bueno Científicos Malos Convertidos En Buenos Y Buenos Podrían Haber Personajes Que Si Hicieron El Bien Y Continuarían Haciéndolo Después De Todo Lo Terrorífico Y Cruel Que Realizó La Empresa Hasta El Final Oh Loco Muchísimas Gracias Pai Chegou Final Do Vídeo Galera Seguinte É Muita Mas É Muita Informação Que Ele Traz Nos Vídeos Dele Cara E É Porque A Gente Viaja Muito Aqui Nas Teorias A Gente Sai Soltando Muitas Teorias Por Isso Que Eu Gosto De Fazer Esses Comparativos Das Nossas Teorias Aqui Com As Teorias Da Galera Da Gringa Porque A Galera Lá Eles São Muito Bem Organizados E Mano Ele Pegou Muitos Assuntos Que Experimentos Em C Em Si Porque Tipo Experimento 006 Que É 1006 Lá E Tal As Crianças Com Roupas Iguais Eu Acho Que É Só O Cara Preenchendo O Mapa De C E Por Aí Vai É Não Digo Essa Daqui Que Tá Perto Da Da Mami Long Legs Dando Sinal Pra Ela Porque É Uma Criança Que Quer Representar Alguma Coisa Além Disso Pra Gente É Só O Que Eu Acho Eu Posso Estar Errado Mais Uma Vez Mas Eu Tenho Acertado Muitas E Muitas Coisas Relacionadas A Imagem Que Vem Surgindo E As Coisas De Pop Playtime Que Vem Aparecendo Bom Eu Quero Que Seja Incrível Eu Desejo Que Esse Jogo Seja Realmente Muito incrível Eu Quero Que Ele Tem Uma Duração Muito Boa Provavelmente De Umas Duas Horas De Duração No Mínimo Pra Poder Valer Toda Essa Demora Nesse Lançamento Essa Ultrapassando Ainda Mais Da Data Que Foi Prometido Mas Eu Sempre Adiantei Pra Vocês Não Esperem Não Esperem A Data Exata Porque Nem Eles Sabem Eles Só Tão Chutando Mas É Isso Assim Que Se Tem Coisa Ontem Mesmo A Noite Saiu Coisa Nova Relacionado A Loja De Pop Playtime Surgiu Uma Nova Imagem Mostrando A Forma Da Lagartixa Outro Personagem Esse Buso Boni Também Apareceu Na Nova Imagem Agora Entra Na Loja De Pop Playtime Que Vocês Vão Ver A Imagem Nova Lá Eu Estou Falando Com Os Personagens Já Tudo Bacana Até Que Se Aparece Galera No mais É Isso Aqui Sempre Que Tiver Alguma Novidades Eu Vou Trazer Para Vocês Não Esquece Aquele Big Like Se Gostou Do Vídeo Se Gostou Do Canal Não Esquece Se Inscrever Ative Notificações Para Mais Vídeos Vou Ficando Por Aqui Abraço A Cada Um De Vocês Valeu Falou Tire